übrigens Beleza então galera.... A outra equena.... Agora eu ... Vou continuar fazendo aquela fase chata, Quascal, Quédio Disse pra caralho, velho Beleza, vamo lá! Consegui 100% em tudo na ação que se fosse final Vamo lá, Spawning Vets Vamo ver Vamo ver agora o que fazer é essa Tá ok, não me lembro dessa fase Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisinha Spawning Vets Eu não tenho a mínima ideia de o que fazer é essa Tava dizendo ali que sim No ordem tava certo ali o ordem Mas eu não sei nada Não me deixe fazer é essa Essa é tão legal ver Não lembro de fazer é essa E a demência ela vai lá e fica suquiando lá como se tivesse fatal Mas não tem né Do... Do have demência? Puta que pariu Vamo lá Eita Ok vamo lá O que não deu fazer é isso aqui Eu não lembro se tem que irá ser fácil Sinceramente Tipo, tem uma... Vinha, tem queapada Tem queapada que tem mais em baixo Tem... Tem MagSphere Caralho, filho da puta Tem queapada que tem a preparar Se tem MagSphere Aqui é a parada que é muito mais em baixo Tô Tô Tem queapada, né? Eu vou jogar uma rapida, então eu vou jogar com o... ... essa porra aqui, God's First. Ah, eu acho que eu já joguei sim essa fase. Peraí, deixa eu ver. Eu tô começando a lembrar dela. Eu vou jogar uma rapida. Eu vou jogar uma rapida. Eu vou jogar uma rapida. Ai, mano, tá foda aqui. Ah, tá. Eu acho que eu me ouvi. Isso aqui é pra esses podinhos que tem... ... tem um secret. Cada um. Eu acho que cada um tá foda aqui. Eu vou jogar agora aqui. Essa fase. Quem sabe ele se lembra ao vivo. É... Agora foi teleportado na frente, né. Tá. Tem uns salvaimão pra nós, tchau. É... Nossa, eu fiquei atrás de cada um desses podinhos. Aqui tem um baú. Peraí. Eu não deixo ele... Cara, eu não dirava que... Que tinha. Aff, velho... Peraí, que... Que não é muito difícil A gente pode só fazer isso aqui Pular aqui E deu Agora são os mods de cabeça porra rapidão Não vou nem Ficar Enrolando muito Torre de Babel Vamos ver Eita carai que susto Ah mano Acho que é aqui que é contra o Cyberdemon Acho que é agora contra o Cyberdemon Vamos ver Acho que é agora contra o Cyberdemon Puta vida Deixa eu já abrir todas as passagens aqui 21 monstros Que meta Só atrair esses Só atrair esses botes aqui Agora Então Fala aqui Fala aqui Ali ó Que forma Aprocou o Cyberdemon Na hora eu devia ter aberto só um Mano Como se é burro Deixa eu ver se tá tudo aqui É agora é contra o Cyberdemon Finalmente Caralho Tá usando Dual Plasma Ah mano Isso daqui vai facilitar muito a minha vida Eu não sabia que tinha isso daqui Sério Sério Dual Plasma Caralho Dual Plasma Nossa Isso daqui vai facilitar muito a minha vida Agora contra o Cyberdemon Sério Puta que pariu Se eu soubesse disso Nossa Eu não tinha Tanto isso pra chegar Se eu soubesse disso Eu já tô Não 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 Eu Não Temos menos oito demônios para matar. Só. Deixa eu. Deixa eu ser no mesmo. Vamos fechar. Olha o demônio ali. Valeu. Deu uma ajudinha ali. Então tem alguns. Eu acho. Despendimentos de HP. Inimigos do HP, né? Notou? Não vai sair ninguém aqui. Ai meu Deus. Meu Deus. Acabou a munição. De ninguém. Estamos cheio de munição de block. Então o block não vai ser um problema pra gente. Não. Eu espero. Ah. Só falta o sabedinho. Na moral. Vou salvar o jogo aqui. Pra não precisar manter esses putos de novo. Tudo. Tá. Deixa eu ver aí. Na moral. A gente. Eu tô. Estou. Estou. Beleza. Beleza. Vamos já pegar a duoplasma, né? Que eu nem sabia que existia essa porra, mano. Vamos lá. Na moral do jogo, eu quero ver a chablau, mano. Mas eu. Eu de duoplasma. Porque aqui é foda, cara. Mano, eu nem sabia que existia esse duoplasma. Vamos lá. Vamos. Por que não é foda, cara? É. O que é isso? Apareceu. Beleza. Vamos olhar aqui. Você conseguiu o gigante Cyberdemon que comandava a base do Nardemus foi morto. E você, o triunfante nessa batalha. E agora? Você olha pelo parapeito da base e então vê a assustadora verdade. A base está flutando em cima do que parece um portal por inferno. Você nunca ouviu falar de alguém que escapou de lá. Mas aqueles que você matou se arrependeram de ter lhe conhecido. Você toma fôlego e começa a sua jornada no último episódio de Doom. Inferno. Beleza. Então galera. Acabamos aqui o último episódio da Shorts of Rell. Isso que é legal. Sempre tem uma ilustraçãozinha no final. Por causa da base ela está mais ou menos aqui em cima. Aqui em cima é onde está a minha mãozinha. Não sei se dá para ver ela. Mas ela está ali em cima. E embaixo ele está tipo o portal do inferno. Mas é isso. Então galera. Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like. Para ajudar na divulgação. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com os amigos. Porque isso não me ajuda muito. Ainda mais que eu sou um canal discente. E tudo mais. Mas é isso aí galera. No próximo episódio vamos começar a Seca do Inferno. Mas é isso. Um grande abraço. E valeu.